então já com o superior superior drum 3 aqui ó aberto eu vou tentar aproximar aqui da bateria do calcinha preta aqui soltar aqui uma pedaço da música vou soltar a música completa que direitos atorais aí uma sacada sucesso novo calcinha preta isso aqui vai pra galera da faz media alô de assis alô felipe alô ferlandinha né antes de tentar chegar nesse pedaço da caixa que eu vou falar de amor o pedalzinho bem com clipe pegar o meu aqui volta sem mixagem e ver aqui isso não chega de novo ó tá solo nem coloquei os dois lá coloquei solo não coloquei só um pedal aqui ó o legal que eu vou falar na qualização mas não chegou também aqui ó o chão clique do o chão clique mais ainda né deixa eu ver o que é aqui ó sucesso novo calcinha preta o sucesso novo calcinha preta o que é o que é o que é o que é o sucesso novo calcinha preta o que é que deixa eu ver se segura aqui o que é o que é a Agora vamos pra caixa Sucesso novo Calcinha preta E mais grave só Então a caixa tá um pouco grave Vou tirar um pouco Deixa eu ver Olha Tá pela aqui Deixa eu ver Isso aqui mesmo Aí ó Pedal né Pedal tá mais agudo ainda Vou aumentar a finalção Tá aqui hein Isso aqui vai pra galera da Faz Media Ó, tá aqui ó Nessa afinação aqui ó Pode ver Isso aqui vai pra galera da Faz Media Alô Diasis Ó Né Isso aqui vai pra galera da Faz Media Alô Diasis Alô Felipe Alô Fernandinha Vão falar de amor 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 Então aí, afinação Desse pedal aqui ó Já sabe O tom já deixei aqui já Tô na afinação legal Falou Deixa o like aí Compartilha aí pra nós aí Deixa o like aí moçada Fui E aí O tom já deixei aqui ó Vão falar de amor E aí O tom já deixei aqui ó Vão falar de amor Vão falar de amor